Olá pessoal, eu sou Maurício Bailone e esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz. Vou mostrar pra vocês uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Coração está em pedaços, tá? Vou cantar primeiro a segunda voz no solfejo aqui e depois a Vanessa me ajuda aqui e a gente mostra a música, o refrão só, praticamente, um pouquinho antes do refrão já entra a segunda voz, tá? Uma hora que dá uma modulada ali, ela já entra com a segunda voz. Os primeiros versos são uníssono, então a gente não vai nem mostrar, tá bom? Se gostar, dá aquele like lá, se inscreva no canal, curta a nossa banda, Banda Eles e Elas, no Face, aqui também no YouTube, tá bom? Vamos lá então, vou mostrar a segunda voz pra vocês, então. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho, que o amor que te proponho é pouco pra te convencer Diga, que tudo não passou de um sonho, que o amor que te proponho é pouco pra te convencer Pronto! Deu pra entender aí, né? Tranquilo, bem explicadinho. Tô com a Vanessa mais uma vez. Obrigado, Vanessa. Bem-vindo ao nosso canal aqui. Tá bom, gente? Ó, eu já pedi pro pessoal curtir? Já, né? Já, mas é sempre bom, né? Mas é sempre bom. Tá bom, dá um like lá. Então vamos mostrar a música toda agora pro pessoal? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então vamos lá. Tá com a voz afinada aí, Vanessa? Afinadíssima. Opa, que beleza. Vamos então lá. Por que saiu assim da minha vida? Por que saiu assim da minha vida? Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho é pouco pra te convencer Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho é pouco pra te convencer Deu certinho, né, Vanessa? Ficou bonito, né? Ficou bom demais. Gente, a gente vai despedindo mais uma vez Agradecendo que cada vez mais gente se inscrevendo no nosso canal A gente começou há pouco tempo, um mês, sei lá Já tá passando de cem Então, é bastante gente pra pouco tempo Mas a gente tá trabalhando aí, tá bom? Vamos colocar muitas músicas Sertaneja, popular, flashback De tudo um pouco, tá? Obrigado, então Até a próxima Valeu, Vanessa? Valeu, gente Tchau, tchau Tchau, tchau